InfoDV apresenta mais um tutorial Olá meus amigos, e aí como estão todos? Então pessoal, novamente João por aqui trazendo mais um manual para vocês E é o seguinte galera, no manual de hoje eu vou ensinar como fazer para desativar as atualizações automáticas da Play Store Pois é pessoal, às vezes vocês tem um celular aí com pouca memória e os aplicativos da Play Store saem atualizando sozinho Talvez algum aplicativo que tem lá que você nem gosta, que vem padrando no aparelho, saia atualizando sozinho Ocupa a memória do aparelho sem ter necessidade, né? Então é bom você deixar essa opção desativada porque aí vocês vão atualizar somente aquilo que vocês acharem necessário Vocês vão lá e vão atualizar só os aplicativos que vocês utilizam mais, que vocês julgam que é melhor Agora tipo PlayBanca, PlayFilm, essas coisas que vocês não usam Pode deixar desativado e ele não vai mais ficar atualizando automaticamente Ocupando a memória do aparelho Que tem aparelho que tem pouca memória e fica tendo a memória cheia toda hora Por causa desses aplicativos que fica atualizando que a gente nem usa Então o manual de hoje não vai ser tão grande E vamos lá para o manual Eu vou abrir aqui a minha Play Store Vou pesquisar aqui por ela Eu vou fechar aqui o teclado, vou pesquisar pela Play Store Então, Play Store Pronto Abrir aqui a Play Store Agora, com a Play Store aberta Nós vamos aqui na parte de cima da tela do lado esquerdo Tem um botão chamado Abrir Gaveta de Navegação Aqui ó Exibir Gaveta de Navegação Vamos clicar aqui Beleza Agora, nós vamos descer até Configurações da Play Store Configurações Vamos clicar em Configurações da Play Store E vamos aqui ó Varrendo para a direita Ó, aqui ó Preferência de aplicativos Preferência de download Preferência de download de apps Por qualquer rede Vocês vão entrar aqui ó Ó, tem três opções Tem essa Ó, somente por Wi-Fi E sempre perguntar Então, você tem que deixar nessa opção Ó Ah, e tem essa opção aqui também ó Ó Tem a primeira opção Ó Tem a primeira opção Preferência Tem duas opções aqui ó Preferência de apps Via qualquer rede Ou seja, como que você quer baixar esses aplicativos Aí tem três opções E tem a segunda opção ó Atualizar apps automaticamente O meu erro está marcado Não atualizar nada automático Eu vou entrar aqui para vocês verem ó Ó Ó, tem essa opção Selecionar Pra você pode Se você deixar essa opção aqui ativada Ele vai atualizar os aplicativos Com os dados móveis Ou no Wi-Fi Ó Não selecionado somente via Wi-Fi E tem aqui ó Não selecionar Aí tem aqui ó Selecionado Não ativar nada Não atualizar Não atualizar nenhum aplicativo automaticamente Então A gente tem que deixar nessa opção E a outra opção Se vocês quiserem marcar Né Vocês podem definir Né Vocês podem deixar essa opção aqui Pra não atualizar nada automaticamente E a outra opção aqui Antes dessa Vocês podem escolher se vocês querem baixar os aplicativos É Pela rede Wi-Fi Ou com qualquer rede Agora Eu vou voltar aqui a tela Pra ensinar pra vocês Como fazer pra atualizar os aplicativos manualmente Né Porque se Ó Vocês Desmarcam essa opção De não atualizar nada automaticamente Voltando agora Na tela inicial da Play Store Ó Esse bigaveta de navegação Vou clicar nela Ó Agora eu vou varrer até Até meus apps e jogos Ó Meus apps e jogos Clicando aqui nessa opção De meus apps e jogos É aonde vai Vai ficar uma lista Com todos os aplicativos Que tem aqui pendente Pra atualização Então Clicando aqui em meus apps e jogos Ó No meu Creio eu que não vai ter Porque eu já atualizei tudo Então ó Ó Atualizado recentemente 7 Que foi o aplicativo que eu atualizei Ó Não há atualização disponível Porque o meu já atualizei tudo Mas se tivesse alguma atualização Ele ia mostrar o nome do aplicativo E na frente ia ter Atualizar Botão Aí vocês Iam olhar se realmente compensa Atualizar ou não Né Porque quando a opção De atualizar os aplicativos automáticos Fica desativada Lá nas configurações Que eu acabei de mostrar pra vocês Aí entrando aqui Em meus apps e jogos Vai aparecer uma lista Com vários aplicativos pendentes Esperando pra atualizar Aí vocês vão varrendo a tela Vão olhando um por um Vai analisando Se realmente O aplicativo compensa Atualizar ou não Se vocês vão usar aquilo Ou não Aí você atualiza se quiser Entendeu? Então Assim vai acabar Economizando bastante memória Vai liberar bastante memória Porque vocês vão atualizar Somente o que vocês usam Aqueles aplicativos chatos Que vocês não usam Play banca Play filme Play livro Essas coisas aí Que vocês não utilizam Então se vocês não atualizar Ele vai ficar com a atualização Padrão de fábrica Que é uma atualização Bem pequenininha E não vai atrapalhar nada Na memória de vocês Beleza pessoal? Então é isso Esse foi o manual de hoje Trazendo aí Como fazer pra desativar As atualizações automáticas Da Play Store Espero que todos Gostem aí Desse manual Qualquer dúvida É só chamar Os contatos aí Do pessoal Da administração Do canal Vai estar aí E desde já Um abraço pra vocês InfoDV apresentou Mais um tutorial